Música Fala galera, um bom dia aqui Elias diretamente de Antofagasta, Chile para vocês Como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência, espero que todos estejam bem E mesmo vocês que ainda não são aqui inscritos do meu canal, quero te fazer o convite Por favor, se você gostar do meu conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações E não se esqueça também de deixar o seu like se você gostou do meu conteúdo Ou seu dislike se você não gostou do meu conteúdo, porque ambas as interações me ajudam muito E também auxiliam na melhoria constante do meu canal e do meu conteúdo Agora que o convite já foi feito, bora pro vídeo É pessoal, será que aquilo lá pode ser chamado de State of Play ou mais State of Rage? Porque cara, o pessoal que é fã de Playstation e até mesmo também... Bom, se o pessoal que é fã de Playstation ficou puto com o evento de ontem Imagina a Sony estadinha, o pessoal da poneizada Cara, o State of Play deu o que falar pra essa comunidade Eu assisti ontem, inclusive, aí no canal do meu amigo Under16bits, tá? Acompanhei com ele E eu vi a reação do pessoal que, assim, joga Playstation e joga outros jogos também Como é o caso do Under Como é o caso da Maju Como é o caso do Hugo Como é o caso de todos os que estavam lá na live dele E cara, cara, o pessoal ficou puto com a reação deles, assim, ali do State of Play O State of Play ficou mais um State of Rage Mas eu não estou aqui pra falar dos meus amigos que estavam ontem reagindo ao vivo De maneira muito sincera ao State of Play Eu estou aqui pra falar do pessoal ponenzinho Do pessoal sonistinha de carteirinha Que, na época que estavam saindo os jogos do Xbox aí no passado Principalmente aí no Battletoads, né? Mas se fixou pra caramba em que o jogo era cartunesco Que não sei o quê E o jogo ia flopar Tal, tal, tal E, assim, acabaram com o jogo por causa do gráfico cartun E andavam acabando com o Xbox também Por ter bastante jogo do estilo cartune, tal Até mesmo o Sea of Thieves, ele é bem cartune Só que o pessoal não consegue enxergar que esses jogos também podem ser bons Pelo menos os da Microsoft ali são sim O que eu quero dizer com isso? Vocês estão acabando, assim, mordendo a própria língua Porque agora vocês estão sendo obrigados a ver que isso nada mais é do que uma opção artística do desenvolvedor de jogos Não necessariamente um gráfico cartun Quer dizer que o jogo é ruim, tá? Mas foi muito engraçado o negócio do Sifu, né, mano? Ai, caramba, mano Eu até postei na minha aba comunidade o meme lá Porque, assim, o nome do jogo é Sifu E aí tem a demo do jogo Sifu demo Ai, caralho Mano, foi muito bom Mas, assim, é... Tiração de sarro à parte, cara O State of Play foi bem morno Foi bem morno Mas, sinceramente, eu não estou passando pano pra Sony aqui Nem nada disso Longe de mim Ao contrário, eu gosto dessa tiração de sarro Saudável Com certos limites, tá? Sem ofender ninguém Só mesmo uma tiração de sarro Cara, assim Foi bem morno o bagulho Só que Pode ser que a Sony esteja guardando as suas armas pesadas para a E3 Se vocês lembrarem a uns vídeos atrás meus Eu falei que a E3 está tentando voltar este ano Pra não ter o amargo prejuízo de cancelamento de todo o evento Em forma de um evento online Ou seja, a E3 vai ser online Eles estão batalhando pra que isso aconteça E esse State of Play da Sony Pra mim, mostra bem Que eles não quiseram trazer as suas grandes armas agora Porque, assim Nada de Silent Hill Nada de nenhum tipo de jogo interessante Assim, demais Que pudesse levantar a moral Assim, do próprio State of Play Mas isso até aparecer o Kena Tá? Eu vou falar do Kena um pouco mais tarde Inclusive Kena Que vocês estão vendo as imagens aí Puta merda Jogo belíssimo Jogo interessantíssimo E que eu sinceramente estou com vontade de jogar Graças a Deus parece Que ele também vai sair para o Playstation 4 Porque eu não tenho o 5 Mas eu tenho o 4 Como todos sabem Então eu vou poder jogar esse jogo aí Logo que lançá-lo Esse eu vou fazer Esse investimento Se tiver que comprar Porque o Kena Eu fiquei com vontade de jogar sim Mas a gente já fala dele Então, assim Além do Sifu Né? O Sifu Demo Ai, cacete E o pior que foram vocês mesmo Os sonistas que inventaram esse meme, mano O pior que foi isso Colocaram lá State of Deception Tipo, estado de decepção Estado de rage Estado de tudo Menos estado de play, cara Vivem estado de play Só que não Só que não Mano, o pessoalzinho Ficou muito pé da vida De não ter nenhuma notícia de Ragnarok E o jogo Mano, aquele jogo De terror Que foi apresentado, cara Fala sério Mano, quem tem medo Daquele coelhinho Bista, cara Daqueles bichinhos Daquele jogo Que jogo de terror Que foi aquele, cara Sabe um bagulho assim Que tipo Não compensa Você guardar espaço Na sua memória Pra você guardar Alguma coisa Sobre esse jogo Não compensa Não compensa O resto Do que foi mostrado Sinceramente No State of Play É tudo jogo Já requintado Que já tinha sido Mostrado antes Inclusive Aquele jogo Do carinha Lá que tem as cicatrizes Na boca Que é um bando Do Jaleezinho Que é o Aquele Side-scroller Lá Eu esqueci o nome Agora do jogo Olha só Como o bagulho Impactou Tudo bem Eu tava cansado Primeiro dia de emprego Ontem foi Punk Pra Assim Você sair do Ostracismo De ficar em casa Por 10 dias Sem trabalhar E de repente Você voltar Pra um trabalho Ainda mais um trabalho Paulerona Nossa O corpo O corpo sentiu O corpo sentiu E a mente Olha meus olhos Cara Tipo De dormir pouco Mas de dormir pouco Porque também Ontem eu gravei vídeo E hoje estou gravando O vídeo Pra vocês Pra poder deixar Pra mais tarde O vídeo aí Deixar programado Pra o vídeo Lançar mais tarde Por vocês E pra vocês Tá Pra vocês Não ficarem Sem vídeo meu Mas esse State of Rage Ou State of Play Esse State of Play Ele só Apresentou Maioria Gráfico Cartoon E os Joguinhos Assim Mano Muito nada a ver Ai 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 Teve um outro Joguinho lá Que é o Simulador de Queimada Cara Simulador De queimada Literalmente É o carinha Com uma Bolinha Cinza Lá E O cara Pulando E tacando A bolinha Nos outro E Fazer umas Filulas Voando Quas a Delta Mas Mano É queimada É uma Queimada Num mapa Gigante É tipo Um Call of Duty Só que Com gráfico Cartoon E de Queimada Não tem Problema O jogo Ser gráfico Cartoon Mas eu Acho Muito Engraçado A porém Isada Que antes Tirava sarro Do Xbox Pra cacete Por causa Desse Tipo De Arte Agora Tem que Ficar Quietinho Por causa Desse Tipo De Arte Como O mundo Dá Voltas E Viradas Como Esse State of Play Foi Revelador Pra quem É Assim Os Caxistas Que Ficaram Aguentando Sarro Desse Povo O dia Inteiro Muito 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 bem Mas agora Eu quero Falar Sobre Aquele Jogo Que Assim Salvou O Rolê Pra Sony E Esse Jogo Que Salvou O Rolê Pra Sony Foi O Kena Cara Um RPG Action Extremamente Interessante Com Gráficos Que Parece Que Foram Feitos Pela Disney Ou Pela Dreamworks Assim Tipo Meu Gráfico Bonito Mesmo Do Jogo A Parte De Iluminação Com Certeza Eles Devem Ter Pego Assim Alguma Inspiração Em Algum Filme Até Parece Um Pouco Aquele Gráfico Do Que Como Lá Treinando Meu Dragão Lá Aquele Do Dragãozinho Filme Bonito E Jogo Bonito Pra Caramba Um Plot Que Parece Muito Interessante Aquela Menina Com Poderes Mágicos Lá Tal E Cara Eu Fiquei Muito Interessado Em Jogar O Kena Pelos Gráficos Pela História Pelos Efeitos Especiais E Mesmo Que O Jogo Sofra Algum Efetual Downgrade Pro Playstation 4 Que Eles Estejam Mostrando Mais A Versão De Playstation 5 Eu Não Acredito Que A Diferença Seja Tão Gritante Assim Que Tire O Carinho Sobre O Jogo Que Tire Essa Magia Essa Esperança De Playstation 4 Cara Eu Gostei Do Que Eu Vi Eu Achei Super Interessante Um Jogo Bonito Desafiador Com Coisas Interessantes Para Fazer Não Era um Jogo Vazio Era Bem Vivo Assim Os Cenários E Tudo Criaturas Bonitinhas A Personagem Extremamente Carismática Eu Fiquei Com Vontade De Jogar Aquena E Pra Mim Foi O Jogo Que Salvou O State Of Play Porque O Resto Do State Of Play Ou Foi Jogo Cartoon Zoadinho Não Foi Cartoon Bom Não Foi Cartoon Zoadinho Ou Foi Jogo Requentado Que A Sony Já Tinha Apresentado Antes Então Galera Esse Foi O Meu Vídeo Se Vocês Gostaram Por Favor Comentem Compartilhem Não Deixem De Se Inscrever No Meu Canal E Ativarem O Sininho De Notificações Agradeço Pelo Seu Tempo A Sua Audiência Sua Paciência E Lembre-se Que Agora O Tio Trabalhando Também Se Esforça Pra Levantar Super Cedo Dormir Menos Pra Poder Produzir Vídeo Pra Vocês Até O Próximo Vídeo Galera Elias Out